Porque a Polícia Rodoviária Federal registrou seis mortes em acidentes nas rodovias federais em todo o estado durante a Operação Tiradentes 2023. Durante o feriado, gente, foram registrados 101 acidentes que resultaram num total de 101 feridos e também as seis mortes que a gente já antecipou. Além de 78 motoristas que foram autuados por dirigir embriagados e dois destes motoristas foram presos, viu? Ainda segundo a PRF, 4.600 veículos foram flagrados com velocidade acima do permitido e 420 motoristas autuados por realizarem ultrapassagem proibida. Essas informações do balanço da Operação da Polícia Rodoviária Federal durante o feriado elas são de todo o estado, tá, gente? Não tem um recorte em relação à Zona da Mata e do Campo das Vertentes, mas fica aí o resultado do trabalho da Operação Inconfidentes da Polícia Rodoviária Federal.